Bom dia! Hoje nós vamos aprender a fazer um prato ou outras peças personalizadas. Eu tô aqui com o Alessandro da Monidai e ainda não entendi nada, viu Alessandro? Como que ele fez esse prato porcelanizado, né? Isso é uma decopagem, né? Que é feito com guardanapo. E olha atrás aqui, ó. Ainda falta fazer um acabamento. Exato. Mas é uma resina e qualquer pessoa pode fazer. Inclusive pode usar, comer, lavar, que não sai. Exatamente. Então, com vocês o Alessandro no passo a passo. Então vamos lá, Sônia. A gente vai fazer aqui uma decopagem com guardanapo no prato. Eu vou utilizar aqui a termolina, um plástico e uma espátula pra gente tá colando esse guardanapo aqui no prato. Então eu vou tá ensinando pra vocês aí de casa como que é fácil. Vou pegar a termolina. Vou passar no prato todo, do meio pras bordas. E o que que é essa termolina? Essa termolina, ela é uma cola. Acho que a gente vai esticar toda a cola pra tá centralizando o guardanapo e colar ele. É utilizado termolina, que é uma cola concentrada, ela não é agressiva, né? Então o guardanapo ele é bem sensível. Se utilizar a cola mais resistente, ele rasga o guardanapo. Prontinho. Estiquei bem a colinha. Agora eu vou tirar as duas películas do guardanapo. Pra quem tem um, igual eu a sofre, ele sai as películas. Aí o lado do desenho, eu vou colocar ele pra baixo. Aí eu venho com o plástico no meio. E vou com a espátula do meio pras bordas. Prontinho. Feito esse trabalho, a gente vai poder tá lixando ele pra fazer o acabamento. Com a lixa de unho, você vem bem devagarzinho, ele tá cortando. Prontinho. Aí pra dar vida no guardanapo, porque por ele ser transparente, a gente tem que passar uma tinta atrás do prato, pra realçar o guardanapo. Aí do meio pras bordas, a gente faz a pintura. Essa tinta aqui, ela é uma tinta PVA, pra artesanato, pra pintar cerâmica, madeira, gesso. Então, pessoal, depois de pronto, o prato vai ficar finalizado assim. Igual vocês viram aqui, além do prato, dá pra ser feito o guardanapo aqui na toalhinha, o porta-papel toalha, pra tá fazendo uma decoração na sua mesa. Pronto. Lessandro, confesso, hein? Não pensei que era tão fácil. Pra você fazer o curso de decupagem aqui na Monidai, o seu único custo é o material. Você já leva prontinho pra casa. Veja só o endereço e o telefone. E hoje, até as 17 horas, faça sua inscrição. E a gente continua. E hoje, até as 17 horas.